Bom dia, meninos e meninas, meus queridos. O vídeo de hoje vai ser um... Vou fazer um almocinho e vocês não reparam barulhinho não, meninas, porque os meninos também não sem alheria e hoje vai incomodar um pouquinho, mas que eles têm muito serviço. E o vídeo de hoje eu vou mandar um beijinho pro Bruno Henrique, ele mora na Barra do Garço, em Mato Grosso. Um beijinho no seu coração, Bruno Henrique. Muito obrigada, meu querido, que você tá gostando dos meus vídeos e me assistindo. Eu fico muito feliz. E quero mandar também um beijinho pro Roberto Carlos Oliveira e pra sua mamãe Nilda. Um beijinho no seu coração, meu querido. E um beijinho no coração da sua mamãe Nilda. Eu fico muito feliz de você e de sua mãezinha estar gostando e assistindo meus vídeos. E eu sei que eles moram em Goiânia, né? Então eu fico muito feliz. Muito obrigada, meu querido. Então, meninas, eu vou mostrar o que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer um peixe, tá aqui? Eu vou fazer um peixe frito, mas eu vou fazer o molho, vou colocar uns trenzinhos. Eu vou fazer e vocês vão ver. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou gastar. Então eu vou acabar de arrumar o peixinho pra vocês verem. Vai ser um almozinho simples. Eu vou botar batatinha. Eu vou botar cebola, que eu vou precisar. Eu vou botar cebolinha verde. Eu vou botar esse trenzinho aqui, meu Deus, como é que chama? Ai, eu esqueci o nome desse trenzinho aqui, meninas, ó. A zetona. E vou usar fubado de milho. Então eu vou preparar agora o peixinho que tá aqui. Vou baixar a cama pra vocês verem eu preparar ele. Meninas, eu vou usar o extrato também pra me fazer o molho. Então tá aqui o peixe. Eu vou cortar ele assim. Ele tá limpinho, então eu gosto de cortar ele assim, meninas, ó. Pro tamper entrar. Eu ia assar, mas eu falei assim, não vou assar não. Porque meus netinhos tá aqui e eles vão querer... E eu vou fazer um almocinho pra eles, porque a mãe deles, o pai deles tá pro Goiânia. Então, é dois peixinhos. Esse aqui e esse aqui. Vou pegar o pano aqui, meninas, porque pra mim tampar. E eu gosto de usar um pano pra tampar. Esse aqui é pra mim limpar minha mão. Porque a vez chega, gente, eu tenho que minimizar o vídeo. Então, coloco o peixinho assim. Agora, eu gosto de botar... Vou botar do tampeiro que eu fiz. É com pimentinha. Meu esposo pode comer com pimentinha. Então, eu vou tamperar ele. Não é muito sal. É porque... Aí, ó. Eu tampero. Tá bem tamperadinho. Põe na foima. Que outro aqui. Vou tamperar aqui na mesa. É um almocinho simples, meninas. É só pra mostrar como que eu gosto de fazer meus peixinhos. Então, pode pôr mais tampero. Porque na hora de fritar, põe tampero assim, ó. Na onde que a gente abre isso. Que eu gosto de fazer assim, ó. Nesses cortadinhos, tá vendo? É pro tamper entrar. Mais um tiquinho. Aí, ó. Põe aqui dentro. Vai ser um almocinho simples. É que meus netinhos tá aí. A mãe dele, o maior pai dele, a sua repugânia, eu vou fazer um comezinho sim. Então, tá aqui o peixe bem tamperadinho, meninas. Ó. Eu não gosto de pôr sal. exagerar demais no sol, não. Agora eu vou lavar a minha mão pra mim vir e continuar. Eu tava esquecendo de colocar o fubá. O fubá, eu vou explicar pra que que é o fubá. O fubá não é pra deixar o peixe espirrar. Meninas, vou fazer o arroz nessa panelinha aqui. É pequenininha, é pititiquinha, mas é porque nós é pouco, né? Então, então, meninas, vocês pegam o fubá, espalha no peixe. Pode espalhar, não tem importância. Espalha o fubázinho no peixe. Ele não vai deixar grudar e nem... Ele não vai deixar grudar e nem espirrar. Então, coloca, que aí ele evita de deixar grudar. Aí, mexe bastante. Deixa eu enxaguar a minha mão. Minha mão já voltou. Então, mexe bastante. Agora, eu vou preparar aqui. Vou preparar ele pra fritar. Vou minimizar o vídeo. Eu vou fritar nessa panela aqui, ó. Porque eu tenho de alumínio, mas eu vou fritar nessa pra poder não grudar. Então, eu vou... Vou mostrar aqui pra vocês também. Eu vou usar manteiga de poico, viu? Meu esposo comprou ele aqui pra vocês verem, ó. Então, tá no litro. Eu põe na geladeira pra não ter perigo de pegar bicho nenhum. Então, esse aqui eu pus um pouquinho no sol e vou pôr na panela. Vou botar, e a hora que eu botar, eu volto. Meninas, então, eu vou botar o óleo. Tem que pôr bastante óleo. Até cobrir o peixe, viu? Vou pôr muito... Olha, não. É manteiga que eu falei, né? Então, tem que pôr bastante manteiga pra até cobrir o peixe. Eu vou ver se eu fritei ele daquele jeito. Mas eu tô achando o peixe muito grande. Aí, ó. A manteiga. Eu tô achando o peixe muito grande. Eu tenho que... Meninas, ele não vai caber. Eu vou ter que cortar ele em dois e já volto. Agora vai dar. Então, eu vou despejar essa... Opa, quase derramou em mim. Eu vou despejar essa manteiga aqui, meninas. Agora eu vou esperar a manteiga esquentar pra mim botar o peixe. A manteiga tá meia fria aqui ainda. Então, eu vou esperar... Eu acho que essa gradinha aqui eu vou tirar ela. Eu acho que ela vai me atrapalhar. Eu queria deixar ela, mas... Eu acho que eu vou tirar essa gradinha, meninas. Eu tô comendo a gradinha me atrapalhar. Então, deixa eu... Deixa eu trocar o peixe ali. Vou tirar essa gradinha. Eu gosto de fritar sem ela. Vamos ver. Porque nessa panela aqui não tem muito risco de... De pegar e grudar. Vou pôr mais... Vou botar mais um pouquinho da manteiga. Eu gosto de fritar em mim. A manteiga é branquinha, meninas. Ó. Porque essa manteiga aqui, depois eu ponho ela pra fazer sabão. Eu não uso ela. Eu boto pra poder fazer sabão. Então, eu vou esperar ela ficar bem quente pra mim pôr o peixe. Agora, meninas, vou botar o peixe. Vai, eu estou botando o peixe aqui. É, tem que virar nele, porque o peixe é muito grande. Vou pôr ele de banda. Agora, eu vou deixar fritar, meninas. Aqui, ó. Agora, eu vou deixar fritar. Bem fritinho. E depois, eu vou preparar um moio. Eu gosto de tampar. Vou dar uma tampadinha. Agora, eu vou fazer o moio nessa panelinha aqui. É o moio pra depois preparar o peixe. Vou pôr o fogo mais alto um tiquinho. Menina, agora eu vou fazer o moiozinho. Vou fazer o moiozinho nessa panelinha, viu? Vou fazer pouquinho, porque o moio eu não vou fazer muito. Aí, meninas, tem que pôr... Eu quero pôr no sol pra mim tirar aqui da garrafa e pôr no vazio, porque a gente tem que espremer assim, fica ruim, ó. Aí, o tremzinho aqui, fica um corozinho. Aí, ó. Tem que botar no sol, só que tem que tampar. E, ó, como é que ele fica, ó. Ele fica tudo torstinho. Fica prezendo um corozinho torstinho. Aqui, ó. Aí, já que eles vêm, ó. Eles vêm bonitinho. Aí, meninas, vou temperar o... É pra mim pôr no peixe, viu? Vou temperar. Tem que usar uma colher dessa pra mexer o peixe. Eu passei pra cá pra mim virar no peixe. E vou deixar aqui pra mim pegar e... Aí, meninas, vou botar aqui o... Um pouquinho, porque eu já temperei o peixe. Não pode pôr muito. Vou temperar um pouquinho. Deixa eu chegar mais pra cá pra vocês verem. Agora, eu vou botar a cebola. Aqui a cebola. Tava tampadinha, viu, menina? Eu vou botar a cebola. Pode pôr tudo. A cebola. Mexe. Eu não vou pôr pimenta, porque o meu peixe não pode usar... Não pode... Aqui, meninas, vocês estão vendo a caminha da fadinha aqui, né? A caminha dela tá aqui. Vou virar pra cá pra caminha. Então, os outros trenzinhos eu vou pôr depois. Depois que eu vou botar os outros trenzinhos. Então, eu vou mexer aqui até mesmo. Deixa eu mexer com essa colher... Deixa eu mexer com essa colher pequena, minha menina. O peixe não pode virar ele agora. Tem que deixar ele fritar. Depois, vou deixar o moio pronto. Deixa eu pegar esse pano aqui, porque eu gosto de limpar minha mão. Eu gosto de estar com pano assim, ó, menina, pra mim ficar limpar minha mão. Eu vou deixar o moio pronto. Agora, bota... Menina, vou acumular um pouquinho de manteiga. A manteiga tá feita. Vou coçar uma um pouquinho. Tem que deixar a cebolinha pegar e dourar, viu? Tomar um tiquinho. Aí tá bom. Agora, deixa a cebolinha dourar. Ó, que a cebolinha aqui dourar. Ih, eu sujei a colher aqui. Tive que pegar outra colher. Fui pegar outra colher, porque eu sujei a outra... Deixa a cebolinha dourar. Ainda não dourou, não. Ó, que dourar. Aí, eu coloco o extrato. Esse extrato aqui, meninas. Ó, eu pus o elefantinho, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. O peixe não pode virar ele agora. Tem que deixar ele e ficar bastante por baixo pra depois virar, viu? Ó, tem que ficar bem... Ó, o dó de piscina. O que foi, dó de piscina? O que que foi, meu bem? Menina, deixa eu ver o que que foi com o meu cachorrinho ali. Eu já boto. O que foi piscina? É o dó de piscina. Não, vou baixar aqui, senão vai queimar o cabo da minha panela. É o dó de piscina pra lá ver o que que foi com ele. Aí, ó. Já tá quase dourado. Ainda não tá, não. Deixa dourar. Meninas, eu ainda vou fazer o arroz. Já condei o feijão. Vou fazer um arroz, um suquinho de maracujá e um feijão de empagão. Aí, já dourou. Aí, já dourou. Agora pode botar o extrato. O peixe ainda não pode mexer. Vou botar o extrato. É uma comidinha muito simples. E uninha, né? E uninha, meus queridos. É muito uninha essa comidinha. Eu sei fazer vários jeitos de peixe. Fica tão gostosinho. Aí, eu porvo assim, meninas. Ó. Eu ponho assim, ó. Na mão. Porque se você for porvar aqui na colher, você tem que pegar outra colher. Não pode porvar na boca e voltar pra cá, não. Meu esposo gosta bastante. Então, eu vou fazer um pouquinho, bem um pouquinho a mais. Aí, deixa coisar. Deixa eu dar uma pitadinha. Aí, na hora que dá uma pitadinha, coloca um tiquinho d'água. Deixa eu dar mais uma pitadinha. Eu não pus glúte de sal, porque ele já tá preparado. Vou pôr um tiquinho d'água. Vai dar só uma pitadinha. Ó. Olha ele, Fergina. Quem que puder comer pimenta do reino, pimentinha verde, pode pôr. Eu não pus, porque meu esposo não pode, menino. Ele foi proibido comer pimentinha. O médico proibiu ele de comer. Então, eu não vou. Agora, deixa ferver. Eu não vou fazer, porque ele não pode comer. Deixa ferver só um pouquinho. Agora, eu vou passar esse pra cá e esse pra cá. Porque esse aqui tem que andar mais rápido. Vou aumentar o fogo. Aí, já temos uma pitadinha. Pode ligar. Aí, agora eu volto pra me montar o peixe. Eu cozinhei feijão, meninas. Vai ter feijão pagão, viu? Tá até quentinho, ó. Feijão pagão é o feijão quando você cozinha ele na panela, você põe uma cebolinha por cima. Você pode pôr o que você quiser por cima. E eu gosto mais de pôr só cebolinha. Então, esse aqui que é o feijão pagão. Aí, pra gente não queimar, eu faço assim, meninas, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, já pode virar, ó. Ele não grudou na panela, ó. O fubá não deixa grudar, tá vendo, ó? Olha lá, eu tô virando ele, ó. Olha pra vocês verem que bem assim, ó. Deu uma espirradinha, mas foi muito fofinho. É normal dar uma espirradinha assim. Mas não espirrou de mim, eu vou... Meninas, olha pra vocês verem, ó. Olha pra vocês verem, eu vou levantar ele aqui. Olha aqui, não grudou, ó. Olha que delícia, não grudou. Eu só tanto um pouquinho pra evitar a espirrar, né, meninas? Porque ninguém quer queimar, né? Olha que delícia, meninas. Virei ele na maior facilidade, ó. Na maior facilidade. Agora, vou deixar ele... Vou deixar ele aqui fritando. E por aí eu volto. Vou preparando o arroz já. Porque eu tenho que lavar o arroz ainda, então por aí eu volto. Meninas, agora eu vou tirar o peixe. Já tá fritinho. Ela ficou fritinha, meninas, ó, o peixe. Eu vou montar ele, vou pôr nessa vazia aqui. Então, como é só eu, meus dois netos, e eu tirei a cabeça, meninas, porque eu não gosto de cabeça. Eu resolvi tirar a cabeça. Então, tá aqui o peixinho, agora eu vou montar ele. Vou trazer vocês comigo pra mim montar o peixinho. Uff, caiu, meninas. Mas eu vou pegar e lavar, porque escorregou, viu? Eu vou minimizar aqui pra mim pegar e lavar. Agora eu vou montar o peixinho, meninas. Que tá clarinho, né? Tem que ficar clarinho pra vocês verem. Eu vou sentar ele aqui. Porque minha área, conforme for a hora, ela fica escura. Então, agora eu vou montar o peixinho. Vou pegar o molho. Tá aqui o molho, meninas. Eu vou colocar o molho aqui no peixe. Fica uma delícia. Pode pôr bastante molho. Fica uma delícia o peixinho. Aqui tem que ter muito cuidado, meninas. Tem vezes que vem época de mosca, tem que ficar de oi. Então, eu vou botar o moinho. Pode pôr bastante molho. Eu vou pegar esse pano aqui, pra mim botar o resto do molho. Opa. Quase que chove o pano aqui. Então, eu vou botar o resto do molho aqui, pra vocês verem. A panela tá quente, meninas. Porque eu tô... Eu amo... Meu esposo ama molho. Então... Agora vou... É uma delícia. Vocês sirviam algum amigo agora, menina? Esse aqui eu vou deixar pra mim tampar. Então, vou pôr ele pra cá. Agora eu vou botar os... Eu ponho por cima assim, porque se vocês quiserem... Quem quiser tirar sem passar, tira. Quem não quiser, pega e coma assim. Então, vou... É uma delícia, meninas. Os meninos... Todo mundo aqui em casa gosta demais da conta. De comer peixinho frito, assim. Agora, pode pôr... Pode pôr azetona. Vou colocar... Eu ponho assim, meninas. Porque quem quiser com o molho, aí vai e pega o gás e passa. Elas... Passa... A pessoa mesmo passa. Eu vou escorrer aqui a... A coisa aqui. A azetona. Agora, escorreu a azetona. Coloca a azetona. Pode colocar assim, meninas. No meio. Aí eu vou fazer um arrozinho. Um feijão apagãozinho. Arrozinho eu não preciso mostrar pra vocês o que eu vou fazer, não. Porque arrozinho todo mundo precisa fazer, né, menina. Então, bota assim. Pode pôr tanto de azeitona que quiser. Aí, por cima, menina. Por cima, coloca... É... Cebolinha verde. Esse prato é uma delícia. Que em casa, todo mundo ama. Aí. Pode pôr cebolinha assim. Deixa eu tirar esse trem aqui pra mim. Aí, menina. Olha que vocês vêm que delícia que ficou. Ficou uma delícia. O... O... O peixinho. Se vocês quiserem pôr mais trenzinho, pô, pô. Mas eu gosto de pôr assim. Aí... Agora eu vou fazer um arrozinho. Aí eu pego... Faço assim, ó. Pra não... Tá vendo? Pra não juntar... Pra não sentar bichinho nenhum. Eu gosto de tampar assim. Ficou uma delícia. Meninas e meninos, meus queridos, então eu vou encerrar o vídeo. Eu vou... Vocês me pedem muito pra mim... Pra mim encerrar o vídeo. Comendo um pouquinho. Mas eu vou fazer um... Um arrozinho. Um feijãozinho pagão. E... E acompanhar com o peixinho. Então, menina... O vídeo vai ficar curto. Porque meus netinhos estão aqui. Eu tenho que dar banho nele pra ele ir pra escola. E... E a próxima vez que eu fizer um videozinho... Eu vou mostrar eu comendo. Então... Eu quero... Agradecer cada um também. Aqui, cada um que tá... Chegando no meu canal. Eu fico muito feliz. A área aqui, meninas... Tem... Tem hora que ela é escura. Vocês estão vendo? O sol bate aqui. Aí ela é escura, ó. Então... Eu quero agradecer cada um... Que tá inscrito no meu canal. E... Que... Que... Que tá me ajudando. O canal eu fico muito feliz. Deus me abençoe. Vai ter muito videozinho ainda. Eu ainda nem consegui, meninas... Arrumar a cozinha. Eu vou forrar a cozinha. Arrumar a cozinha. Depois do almoço. Eu expliquei no vídeo que... Meus netinhos estão aqui comigo. Então, hoje eu tô numa correria. Tem muito trenzinho pra me arrumar. Então... Eu quero agradecer... Como eu tava falando... Cada um que tá chegando no meu canal. Que tá inscrito no meu canal. Que tá inscrevendo. Eu quero aproveitar esse vídeo. E quero dar um recadinho. Eu tô anotando o... O nome de todos que estão me pedindo beijinho. Eu não vou deixar ninguém sem mandar beijinho. Tá lá... Só que eu tô mandando beijinho pros que me pediu primeiro. Então, como tem muito... Já que pediu na frente. Eu tô mandando pros que me pediu primeiro. Mas eu vou mandar pra todo mundo. Tá tudo escrito lá no meu caderninho. Eu não vou esquecer ninguém. Não vou esquecer ninguém que tá... Que escreveu no meu... Que escreveu no meu... Que pediu... Que pediu de beijinho. Viu, menina? Eu fico muito feliz. Então, esse vídeo de hoje vai ser um vídeozinho curto. Viu? Só pra eu mostrar como que eu faço meu peixinho frio. Mas vai ter mais receitinha. Se Deus quiser. Então... Eu vou chamar meu netinho pra vocês verem ele. Aqui, menina. Meu netinho hoje vai... Vai almoçar aqui comigo. A irmãzinha dele, a Ana Júlia, tá pra escola. Vai chegar agorinha. E ele ainda tem que almoçar, né, Kevin? Ainda tem que ir banhar pra ele ir pra escola. Então, eu não vou mostrar fazendo um arrozinho não. Eu vou fazer bem correndo. Porque eu tenho que terminar rápido. Porque... Vou explicar. Eu tô numa correria hoje. Então, um beijo no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Dá um tchauzinho, Kevin. Tchau. Fica todo mundo com Deus, né, Kevin? E até os próximos vídeos, né? Se Deus quiser. Pode ficar aí. Vou terminar com o Kevin aqui, ó.